Hoje eu quero mostrar pra você um produto que vai fazer o seu sonho se tornar realidade. Se você é daquelas pessoas que queria muito poder jogar diretamente na sua televisão, aqueles seus jogos favoritos antigos como Mega Man, Mario, Sonic, jogos da arcade também como The King of Fighters, Mortal Kombat, Street Fight, todos esses jogos da antiga, eu quero te mostrar aqui o Game Stick Lite. É um produto diferenciado que traz mais de 10 mil jogos retro. Pra você que gosta de jogo de Playstation 1, pra você que gosta de Super Nintendo, Atari, e muitos outros videogames, até mesmo Game Boy Advance, você vai ter presente aqui nesse aparelho. Então, sem enrolação, vamos pro vídeo. Mas agora você fica pensando, Eliseu, como assim jogar na minha televisão? Vou ter que pegar o meu computador e conectar na televisão e assim jogar? O que que de fato esse produto vai fazer não? Olha só, você não vai precisar mais de computador, você não precisa de nenhum videogame, você não precisa de nada, você só vai precisar realmente desse produto e jogar direto da sua televisão. Eu vou te mostrar o que que vem aqui dentro desse produtinho que, além de vir com 10 mil jogos presente, tem um precinho muito bacana. Eu comprei na AliExpress, não tive nenhuma taxação porque o preço é bem baixo, então você não tem dor de cabeça e o produto vem com bastante coisa. Pra começar, esse é o Game Stick Lite. Temos aqui também um cartão de memória de 64 GB de armazenamento interno. É através desse cartão de memória que você vai conseguir rodar todos os jogos aqui presentes. É interessante também de falar que tem a possibilidade de você inserir até mais jogos presentes nesse cartão de memória. Além disso, o que que temos aqui dentro da caixa? Nós temos aqui dentro também dois controles no formato de Playstation 1 e Playstation 2. Você já compra tanto o Game Stick Lite e ele já te dá junto dois controles pra você utilizar. E sabe qual é o melhor desses dois controles? Que ele é sem fio. Ele é através do Bluetooth presente e aqui o seu plugin USB. Através desse plugin, você vai conectar e encaixar aqui no Game Stick Lite. Ele vai fazer o reconhecimento dos controles e você vai conseguir jogar sem fio na sua televisão direta. Temos aqui também o seu cabo pra você conseguir assim ligar o seu Game Stick. Que é um cabo no formato micro USB, onde temos uma ponta USB e a outra o micro USB, que vai ser encaixado aqui no Game Stick Lite. Eu utilizei o cabo diretamente na porta USB da televisão, não tive problemas com relação ao desempenho da Game Stick Lite. É claro que eu testei não por um tempo muito grande. Possa ser que traga algum problema, eu não posso confirmar pra você. O sempre recomendado é que o cabo esteja conectado a um adaptador e esse adaptador esteja na tomada. Além disso ainda, nós temos também presente o seu extensor. Esse extensor, ele ajuda pra que você não tenha dificuldades entre a distância do seu painel para a televisão e assim você acaba não conseguindo encaixar, porque ele vai ficar forçando entre a televisão e a parede, né? Então o extensor, ele vem pra ajudar nisso, porque você conecta aqui e ele vai ter essa possibilidade de deixar um pouco mais pra baixo, pra direita, pra esquerda, sem problema nenhum. Além disso, eu também faço uso de um adaptador de HDMI num formato L, que ao invés de ficar reto, irá ficar num formato de L. Então o Game Stick irá ficar pra baixo, como está aparecendo aí no vídeo pra você. Depois de conectar na televisão, é só esperar agora ele carregar e vamos ver em detalhes como é que fica os testes em jogos. Vamos lá. Então agora nós estamos aqui dentro do Stick Lite. O que eu recomendo já pra você começar é apertar no botão Select do controle e depois vir nessa primeira opção aqui. O meu já está em português, mas provavelmente o seu vai estar em inglês. Clica com o botão A para assim encontrar esta opção aqui, o meu vestido português, né? Mas dá pra entender que era português. Com isso, todas as configurações que vai estar dentro aqui do launcher do sistema operacional do Game Stick vai ficar num formato em português. Aqui na parte superior em cima, ele vem trazendo algumas abas. A primeira é a de lista, onde todos os jogos que tem dentro aqui do Stick Lite vai estar aparecendo pra você. Aqui nesta área, onde fica a quantidade de páginas. Veja que tem 1.051 páginas. E é só eu clicando pra direita na seta ou para a esquerda para as páginas irem mudando. Mas depois eu explico mais. Vamos já realmente colocar um jogo aqui, que aqui de início ele já vem com um cofre, né? O The King of Fighters. Vou colocar o 99 aqui pra ver como é que fica a jogatina, se flui legal ou não. Esse Stick que eu acho muito bacana. É legal dizer que é no formato arcade, tá? Não é um formato de videogame, não. Vou até abaixar aqui um pouquinho pra você ouvir melhor. Como é no formato arcade, a gente precisa colocar ficha. E aqui no controle, pra você fazer isso, você clica no botão Select, que assim vai ser em cedo fichas dentro do jogo. Você depois aperta no botão Start para assim iniciar. Deixa eu aqui fazer a minha seleção pra começar aqui a jogatina. E olha, a resposta aqui no controle, ela é boa. Tem como jogar tanto pela seta como também no analógico. Mas jogos, por exemplo, aqui de luta, é mais interessante jogar no analógico. Eu vejo que fica mais fácil pra fazer os comandos acontecerem. E a resposta é bem rápida do controle com relação ao Stick, né? Ele reconhecer realmente que eu estou apertando o botão e de fato acontecer. Eu percebo que sim, é um controle simples. Não é um controle de grande qualidade, mas dá pra jogar. Não sei em relação a quanto tempo eu conseguiria jogar tranquilamente sem ter um desgaste no controle. Principalmente jogos de luta que realmente fazem um desgaste ser um pouco maior em controles, né? Mas show de bola, deixa eu voltar agora aqui pra continuar mostrando outros jogos que temos aqui dentro. Olha só, aqui no controle, quando você quer modificar, sair de um jogo, você vem nesse botãozinho aqui, o Mod. Quando eu clico aqui em Mod, ele vem pra essa área onde eu tenho algumas opções. A primeira opção que eu tenho, por exemplo, quando eu salvo aqui o status, eu posso carregar aquele momento do jogo. Por exemplo, eu vou continuar aqui jogando, beleza, o jogo tá aqui rodando, vou voltar, vou vir salvar o status. Salvei esse status, vou jogar aqui mais um pouquinho, ó, joguei mais um pouquinho, agora eu vou vir em carregar status de jogo. Quando eu clicar aqui, olha só, voltou pra aquela parte inicial. Novamente, vou voltar, clicar em carregar, olha, apareceu caindo de novo. Aí, beleza, eu salvei aqui, está na opção 1. Se eu quiser salvar mais alguma outra coisa, eu clico aqui na seta para o lado e venho pra opção 2. E assim eu vou salvar. Agora fez um novo salvamento. Eu tenho um salvamento 2, que é o que eu acabei de fazer agora, vou vir em carregar, olha só. Esse é o 2. E quando eu volto aqui e coloco a seleção e carregar, vai cair novamente. Então você tem essas possibilidades de carregar partes do jogo, diferentes jogos que você esteja aí utilizando, né? Uma outra coisa que você também consegue fazer é utilizar os controles. Aqui na parte de controle você consegue fazer as modificações dos comandos dos botões, que não é o caso aqui do vídeo realmente mostrar, mas pra você ter a noção que isso é possível, como você faz normalmente num emulador, né? Num Neo Geo da Vida no computador, por exemplo, e você tem essa possibilidade. Aí pra você sair do jogo, é só você vir nessa última opção e clicar no A, que você irá voltar para a tela inicial. Agora eu quero mostrar pra você realmente todas as abas, né? A segunda aba que nós temos aqui presente é a área de categoria. Aqui vai mostrar realmente essa parte do arcade, temos aqui um tipo de videogame pra jogar, temos o Game Boy, o Game Boy Advance, Game Boy Color, temos aqui o Super Nintendo, Playstation 1, Atari, é muito jogo. Temos aqui também o videogame da SEGA, isso é muito legal. Eu vou entrar aqui, por exemplo, no Super Nintendo. Super Nintendo, o grande clássico. Só pra você ter uma ideia, são 351 páginas de jogos. Já temos aqui de cara, por exemplo, Zelda, né? O grande Zelda, o grande clássico. Mega Man, vou entrar aqui em Mega Man, vamos ver como é que vai ficar aqui a possibilidade de jogar Mega Man X. A resposta está boa, eu realmente estou impressionado com a resposta. Eu ficava com medo de talvez a resposta não ser tão boa. Mas é interessante também dizer, né? Que nós temos aqui um controle com o Bluetooth 2.4, ou seja, não é bom você jogar tão distante dele, porque sim, aí a resposta pode acabar sendo um pouco mais demorada, né? O que me admira também é a qualidade, porque estamos falando de um jogo extremamente antigo, estou numa televisão mais atual, e assim, conforme informa o stick, você consegue jogar na qualidade até 4K. É claro que dá pra jogar na qualidade 4K em relação à proporção, ao tamanho, né? Mas não que a resolução em si de qualidade vai ser em 4K. Mas a qualidade é muito boa, sinceramente, estou admirado, porque se eu pegar o Super Nintendo pra jogar, eu tenho certeza que a qualidade não ficará desse jeito aí, a qualidade gráfica, né? Muito show. Deixa eu sair daqui, vamos pra outro jogo, já deu pra ter uma noção de como é que o Mega Man se sai, e se saiu muito bem. Vamos realmente para um clássico, um clássico do Super Nintendo, vamos ver o Mario Bros. E pra isso, eu vou continuar mostrando aqui as outras abas que temos disponível dentro do Game Stick Lite 4K. Aqui na terceira aba é a área de histórico. Aqui todos os jogos ao qual eu joguei ao longo do tempo, ele vai estar aparecendo pra mim aqui, pra ficar um pouco mais fácil, né? De assim eu selecionar ele, algo que é muito legal. Então, eu vou aqui pra jogar no Mario, que por exemplo, está aqui no histórico, o Super Mario All-Star, que aqui vai mostrar todos os Marios Retros, né? que temos disponível aqui dentro do Game Stick Lite. E, claro, eu vou colocar o Super Mario Worlds, né? Do Super Nintendo. Aqui está ele, ó. De primeira, já vou aqui selecionar, mas já pra mostrar pra você, nesse jogo já aparece outros Marios também, presentes de outros videogames, não somente do Super Nintendo, mas do Nintendinho, por exemplo, também, né? E aí está, Mariozão, Super Mario Bros. Ó, pra você ver, em relação à resposta, né? Estou com o controle aqui do lado, olha só, vou apertar aqui, ó. Você vê que a resposta realmente está bem rápida. Olha aí, que legal, resposta muito boa. O áudio também, deixa eu até aumentar um pouquinho aqui, pra vocês ouvirem, né? Olha o áudiozinho, tranquilo. A qualidade do áudio está boa também. A resposta não é um áudio meio abafado, meio travando, não. Ele está bem tranquilinho. É claro que eu não vou poder realmente afirmar com todos os jogos, né? Mas os que eu joguei até o momento, de boa, tranquilo, realmente. Dá pra você jogar sem dores de cabeça. Então deu pra ir pra ver que Mario realmente também funciona bem legalzinho, né? Vamos para o próximo jogo. E aproveitando pra mostrar os outros jogos, nós temos a outra aba, que é a aba de favorito. Pra você selecionar ela é muito simples. Quando você está em determinado jogo, né, presente, que você vai selecionar, clica no botão R2, esse botãozinho bem aqui. Quando você clica, ele vai vir essa estrela. Essa estrela é a marcação pra identificar que o seu jogo, ele foi agora para os favoritos, como agora está o KOF 99 aqui presente. E a última área é a área de encontrar. Você pode, talvez, ter um jogo em mente que você queira jogar, e você que começa a pesquisar ele. Por exemplo, eu vou pesquisar aqui Pokémon. Pokémon é um jogo também bem clássico, para o Game Boy Advance, né? Pra quem gostava de jogar, vai lembrar que existia ele. Mas é interessante dizer que nem sempre, mesmo que você escreva Pokémon, vai aparecer todos os jogos do Pokémon. Se você perceber, está aparecendo apenas aqui o Pokémon Stadium. Mas se eu vir aqui na parte de histórico, eu tenho aqui, por exemplo, Pokémon Silver Edition. Não estava aparecendo ali. Então, é sempre legal você também realmente dar uma olhada dentro da lista da categoria daquele videogame, daquele videogame portátil, e procurar o jogo aqui dentro. Nem sempre também vai estar em ordem alfabética, como está acontecendo aqui agora. Não está em ordem alfabética, mas é possível você conseguir encontrar o jogo ainda assim. Então, deixa eu voltar aqui e selecionar o Pokémon Silver Edition. Um grande clássico jogar Pokémon num Game Boy, pra jogar através de emuladores também. Eu já carreguei aqui um momento pra eu aqui mostrar pra você a jogatina. Estamos aí no Pokémon Silver Edition. Já vamos agora realmente pra luta. Olha só como é que fica a qualidade de imagem. Estamos falando de um jogo extremamente antigo, que tinha uma imagem, uma telinha pequenininha, e ainda assim você consegue jogar e ter uma qualidade bem interessante na tela da sua televisão. Parabéns aos desenvolvedores por ter feito algo tão legal como ocorre aqui no Game Stick Lite, né? Que você tem agora um grande processadorzinho aqui pra fazer esse tipo de jogos. Belezinha, deu pra ver mais ou menos como é que funciona aí o Pokémon, né? Um grande clássico que você também pode ter aí. Beleza, já mostrei Game Boy, já mostrei Arcade, já mostrei o Super Nintendo. Vamos para o PlayStation 1 também, né? Vamos ver o que temos aqui de bom dentro. E olha só, temos muito jogo. Temos Dino Crisis, temos Dragon Ball GT, Olha só, é muito jogo. Silent Hill. E olha só, um dos grandes clássicos. Aquele tipo de jogo que faz sucesso até hoje. Estou falando de Resident Evil. Resident Evil 3, que já teve agora o remake. Recentemente, você pode jogar na tela da sua televisão aquele grande clássico do PlayStation 1. E aí está, olha só, Resident Evil 3. Mas, rapaz, que jogão. Que jogão que agora a gente tem a possibilidade de jogar com esse Stick. Você não precisa ter mais o PlayStation 1, não, não. Não é preciso mais. Apenas com esse Game Stick, você tem todos esses jogos na palma da sua mão. E aí, o que você achou do Game Stick Lite? Olha, eu achei um produto sensacional. E você, eu tenho certeza que agora vai achar ele incrível pelo preço que você pode adquirir um. Porque comprando pela AliExpress, eu consegui comprar por 170 reais. E você vai encontrar na casa de 170 a 200 reais. Lá nos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Já deixei links também disponível lá pra você comprar. Mas também tem links aí na descrição. Então você não vai perder a sua oportunidade de jogar os seus grandes jogos favoritos retrô. Que você vai poder ter agora na palma da sua mão e diretamente na sua televisão. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like. Eu quero ver a sua participação. Comenta pra mim quando é que você vai adquirir o seu Game Stick Lite. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com...